Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje nós vamos falar da ração e cheiro forte em cachorro. Tu já não teve um cão que parecia que o cheiro dele era muito mais forte que os outros? Onde você chegava aquele cheiro e exalava? Pois então, nós vamos falar se a ração pode influenciar no cheiro do cachorro. Ou seja, tem rações que deixam o cão mais fedorento? É isso que eu vou te falar no vídeo de hoje, mas não vou só falar nisso. Vou te falar também raças de cães que naturalmente tem um odor, digamos, mais forte. Vou te falar também causas que podem deixar o cachorro com aquele cheiro mais desagradável. Tu já teve um cão assim? Comenta aqui se tu já teve, o que tu fez, qual o problema que ele tinha. Pode ser até um problema de saúde? Vou te falar sobre tudo isso. Mas principalmente vou te dizer, será que a ração pode ser culpada do cheiro ruim do teu cachorro? Tu vai saber de tudo isso, vai aprender muito no vídeo de hoje. E também vai aprender a solucionar esse problema. Agora, se tu tem um cachorro, não deixa de ver três antipulgas bons e baratos. Olha, porque vai te ajudar muito. Já compartilha o vídeo, deixa o like e te inscreve. Tem muito vídeo de dicas super top pra você, pro teu cão. Dicas de ração chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Então, família, a primeira coisa que a gente tem que entender é o cachorro vai ter cheiro de cachorro. Nenhum cachorro vai cheirar perfume. Você pode levar no banho e tosa e fica até mais cheirosinho, mas depois volta aquele cheiro. Esse cheiro é normal, não é um cheiro desagradável. Quem tem cachorro sabe do que eu tô falando. O problema começa a acontecer quando o odor dele realmente fica muito forte e se torna desagradável. Daí você pode até começar a desconfiar. Você tem que aprender a distinguir o odor normal do cachorro do odor, digamos, não saudável. De algo que pode estar deixando ele com esse cheiro muito forte. E já vou te adiantar, pode ser algum problema. Mas primeiro tu tem que aprender a diferenciar um cão que tem um cheiro normal do que tem um odor muito exagerado. Uma das dicas mais simples e fáceis é você passar a mão no cachorro. Se tu passou a mão nele, foi cheirar tua mão e o cheiro tá muito forte, pode ter certeza que o odor dele não tá normal. A segunda dica é quando você entra numa sala e tá o cachorro, se a sala, se o ambiente, se aquele cômodo, tá com cheiro muito forte, pode ter certeza que o odor também está muito exercebado. Então já deixa o like porque essa dica te ajudou e compartilha pra gente passar esse conhecimento pra todo mundo. Quando tu percebe que o cão tá com esse cheiro muito forte, daí tu tem que pensar em algumas coisas que eu vou te falar agora. Ele pode estar com algum problema, inclusive de saúde. A causa mais comum é problemas de pele dermatológico. E muitos deles são causados por fungos, por isso que cheiram tão mal. A malacésia é um deles, o cheiro é muito ruim. E também tu vai ter raças que vão ter uma predisposição genética a ter mais problemas de pele. E aqui a gente pode citar o Pug. A segunda causa mais comum são problemas na orelha, otite e infecção. Então cães que têm orelha mais caída, como o bacerralde, qualquer espênio, todos aqueles cães que têm orelha caída vão ter uma facilidade maior em ter problema no ouvido, infecção, teotite, ácaro, fungo. Então você tem que verificar como está o ouvido do teu cão. Se você cheirou a orelha, tá com cheiro desagradável, ele pode estar com uma infecção e você tem que levar ele no veterinário para solucionar esse problema o mais rápido possível. O terceiro ponto que muita gente se esquece é a boca. A boca do cachorro pode sim deixar ele com cheiro muito desagradável e muito forte. Então se ele está com uma infecção, se ele está com algum problema, vai deixar ele cheirando. Mas a causa mais comum do problema dentário é o tártaro. O tártaro vai deixar o cachorro com cheiro muito ruim. Mas professor, o tártaro é só na boca do cachorro, ele está fedendo o corpo todo. Mas olha o detalhe, família. O cachorro costuma se lamber. Então se a boca está fedida, está com muito tártaro, ele vai começar a lamber a pata, lamber a pele. Qualquer lugar que ele coloque a boca vai transmitir o odor dele. E geralmente o cachorro costuma se lamber volta e meia. É ou não é verdade? Então ele vai passar todo esse cheiro para o corpo todo. Agora chega um ponto importante que tem a ver com o título desse vídeo. Ração e o cheiro forte em cães. Então a ração certa vai diminuir a probabilidade do teu cão ter tártaro. Daí você vai ter que seguir essas duas dicas. A primeira delas é procurar uma ração que tenha o tamanho adequado para o pote do teu cão. Por que isso? Para ele mastigar a ração. Ele mastigando vai ter atrito e consequentemente a formação do tártaro vai ser bem menor. E a segunda dica, já deixa o like porque esse vídeo está te ajudando, é você comprar a ração que tenha hexametafosfato de sódio. Então você vai na embalagem, vai pesquisar isso e lá tem que ter hexametafosfato de sódio. Por quê? Porque essa substância vai fazer com que o teu cão tenha menos tártaro. Ao longo do tempo, se sempre que tu der pro teu cão uma ração com grão adequado e que tenha hexametafosfato de sódio, pode ter certeza que o teu cão vai ter muito menos tártaro do que se tu desse uma ração com grão inadequado sem o hexametafosfato de sódio. A quarta coisa que deixa o cão com cheiro muito forte são as glândulas anais. Essa glândula anal em alguns cães enche e daí ela fica com cheiro muito, muito, muito ruim. Então você tem que verificar isso também. O quinto problema e também tem a ver com alimentação é o cachorro ter muita flatulência. Resumindo, o cachorro tá peidando mesmo. Tu dá uma ração às vezes que o cachorro peida demais. É ou não é, família? Tu tá ali na sala, o cachorro hum, você pensa, pá, ele pode tá podre por dentro. Então, uma ração boa, menos fermentação pro cão, vai ter alta digestibilidade. Já uma ração ruim, ela vai fermentar dentro do cachorro. Ela vai liberar, fazer com que o cão tenha muito mais trabalho pra fazer aquela digestão. Resumindo, ele vai ter mais gases. E agora tu também vai me perguntar. Mas tem cães que tem uma tendência a ser mais fedidos que outros? É claro que tem, família. A genética também conta. Então aqui a gente pode citar o bacerralde, a gente pode citar o coque de spenium, que tem facilidade em criar mais sebo. Então isso vai influenciar no cheiro do cachorro. Por isso que tem cães que você às vezes nem dá tanto banho, parece que o cão tá sempre cheiroso. E às vezes tem cães que tu tira do banho e tosa e ele já tá com cheiro ruim. É ou não é verdade? Por todos esses fatores que eu te falei e também por uma questão genética. Agora respondendo a grande pergunta do vídeo. Ração e cheiro forte em cachorro. A ração vai ajudar sim o teu cão a ter um cheiro mais agradável. Por quê? Uma ração boa, top de linha, vai evitar com que ele tenha mais problemas de pele, vai ajudar na saúde da pelagem. certamente vai influenciar no odor corporal do cão. Pronto, falei! Vem falar esses pontos que eu te falei. Uma ração boa, o cão vai ter menos tártaro ao longo da vida. Uma ração boa vai deixar a pele, o pelo do cachorro bonita, saudável. E também uma ração boa vai contribuir para que aquele cão tenha uma maior digestibilidade da ração, que tenha menos gases e tudo isso. Então escolher uma boa ração, sem sombra de dúvida, para o fato do teu cão ter um cheiro menos forte. Pronto, falei! Tu sabia de tudo isso? Então eu te peço agora, compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem aquele cãozinho. Deixa o like, te inscreve e ativa aqui esse sininho. Tem muito vídeo top de gação chegando, super dicas para você e para o teu cão. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro... Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.